Olá amigos, há bastante tempo o YouTube tem causado falha e vocês tem visto seus YouTubers favoritos reclamando que o YouTube não entrega vídeos, que o YouTube não notifica, mesmo você assinando o sininho, você não recebe a notificação dos vídeos e eu tenho plena consciência disso. Então não, não é só com os canais da direita, eu sei que tem uma galera postando assim o YouTube está sabotando os canais da direita, está me desescrevendo dos canais. Provavelmente porque você só é inscrito de canais da direita não tem como ele te desescrever de um canal da esquerda, certo? Então isso está acontecendo com todo mundo, independente da sua ideologia política independente do conteúdo do seu canal, o YouTube tem falhado. Há uns meses atrás eu falei como o YouTube estava falhando ele não consegue mais dar conta da quantidade de vídeos que está sendo colocado ao vivo Por exemplo, no meu canal eu coloco vídeos em 1080p, que é uma qualidade HD, alta definição e em 60fps, que é basicamente duas vezes a quantidade de quadros por segundo que um vídeo normal do YouTube Então quando eu faço assim com a mão, você consegue acompanhar, tá? Num vídeo de 30fps seria um pouco mais lento Então você vê que é uma qualidade de vídeo enorme que eu coloco no vídeo e eu sou um de milhões de pessoas colocando essas mesmas quantidades de vídeos. O YouTube sempre falou o seguinte, eu nunca acreditei mas acho que, visto os u-bugs que vem acontecendo, está mais que óbvio que é claro Eles investem todo o dinheiro que eles conseguem em AdSense no próprio YouTube É difícil pra mim acreditar que uma empresa investe 100% do que ela ganha na própria ferramenta e eles lucram com outras ferramentas como Google, né? Não só com o YouTube Difícil acreditar que eles investem todo o dinheiro do YouTube no próprio YouTube mas é o que eles falam, que tudo que eles conseguem eles investem em infraestrutura É por isso, então, que a gente não ganha muito com AdSense, segundo eles também Já o brasileiro ganha 7 vezes menos a média dos Estados Unidos, por exemplo Mais isso E a gente vê o que acontece, então, né? Mas O que acontece, então? Você tem que ser tratado, segundo uma lei internacional, de maneira igual Independente se você é uma empresa corporativa, multinacional Ou se você é um indivíduo sem nenhum inscrito colocando vídeo no YouTube igual Você tem que ser tratado igual O YouTube não pode diferenciar de ser uma empresa ou um indivíduo E ele tem que entregar da mesma maneira O que ele faz é Se você passa um vídeo por dia, normalmente Ele vai entregar esse vídeo Se você coloca dois vídeos por dia, ele vai entregar os dois vídeos Eu reparei que qualquer canal que coloque três vídeos por dia Acontece com outros menores também Mas eu reparei que se você colocar o terceiro vídeo Ele não vai ser entregue Não só isso Não aparece nas inscrições Quando você tem ali início, em alta, em inscrições Meu terceiro vídeo, ele não aparece ali Então as pessoas acabam não recebendo nem a notificação Mesmo estando inscritas Eu reparei que uma maneira de corrigir esse bug É assinando o sininho do canal Acho que ele fica aqui ou aqui Se o YouTube for atualizado Toda hora eles mudam Mas esse sininho vai mostrar para o YouTube Que você está interessado em receber todos os meus vídeos É bizarro como pareça Mas é o seguinte E se você não quiser ficar recebendo mensagem Ou três da manhã Ou seis da manhã Ou seis da tarde Eu sempre posto vídeo em horários randômicos Não assine o sininho, tá? Só vem aqui no meu canal Porque normalmente eu posto vídeo todo dia Não vai ser pelas inscrições que você vai ver meus vídeos Eu tenho reparado isso Isso tem prejudicado muita gente Eu que faço um conteúdo mais diversificado Às vezes eu acabo prejudicado Porque eu faço dois vídeos com conteúdo mais próprio Que me interesse só a mim Quando eu vou fazer um assunto de um assunto mais geral Noticiar algo importante O YouTube acaba não entregando o meu vídeo Basicamente me ferrando, certo? Então para a galera que está falando o YouTube Ele está só prejudicando a galera da direita Como eu disse Existe essa lei internacional Em que você obrigar A empresa do YouTube é obrigada a tratar todo mundo igual Senão eles tomaria um processo enorme Só que a diferença entre tratar todo mundo igual É porque Enquanto essas companhias ganham milhões E os vídeos deles vão toda vez ao ar Eu coloco o meu vídeo E eu não tenho como promover Eu não tenho televisão Eu não tenho uma rede social forte Não tenho Eu só dependo do YouTube Então eu já não estou sendo tratado igual aí Na minha opinião E depois Qualquer vídeo que a Fox ou CNN coloquem no ar Não vai ser censurado Eles podem falar o que quiser Eu não Tem pelo menos aí uns 100 tags diferentes Que se eu for falar sobre Por exemplo É a legião da paz O vídeo sempre é desmonetizado A galera que está aqui no meu canal Está cansada de saber O problema de ser desmonetizado É que o YouTube para de compartilhar Ele fala Não, esse vídeo aqui Ele é tóxico O Enzo é tóxico Enzo é monsexual Homofóbico Sempre assim Até o YouTube fala Droga E agora a gente tem essa situação Então um monte de gente está vindo Com os comentários Enzo, eu estava inscrito no seu canal Agora eu não estou mais Galera, o YouTube está desescrevendo os canais de direita Galera, o YouTube não está entregando os meus vídeos Enzo, recebi seu vídeo 15 horas depois que você postou YouTube está travado, cara Não aguenta mais colocar vídeo Como eu disse para vocês Em horário de fluxo ainda Tipo 3 a 6 da tarde Leva muito mais tempo para processar o vídeo O que é isso? Quando eu coloco o vídeo no YouTube O YouTube é quem vai processá-lo E colocá-lo no ar Então isso leva um tempinho E esse tempo de processamento Chega a levar bastante tempo Nesses horários de pico Então você vê que está tendo um fluxo muito grande no YouTube Principalmente talvez do Brasil Que a gente tem uma mídia enorme aqui no YouTube As pessoas não tem noção de quão grande é o YouTube Brasil E o que você pode fazer então Ou vem todo dia aqui no meu canal Sabendo que vai ter vídeo A cada 24 horas você vem dar uma checada Para ver se tem vídeos novos Você tem que também descer toda a página Existe lá, modo restrito Você tem que desativar Se você ativar o modo restrito Você vai entender quanto o meu canal está sendo censurado Eu não sou compartilhado para pessoas menores de 18 Coloca lá, modo restrito On para você testar Entra no meu canal E você vai ver a quantidade de vídeos Que vai sumir Simplesmente ele some Não aparece na lista do YouTube Nada, nada, nada Para criança só Felipe Neto E Lucas Neto é educacional Não que eu esteja dizendo Que uma criança devesse ver meu vídeo Eu acho que eu faço vídeos tóxicos mesmo Que ninguém devesse ver Mas ainda assim não deveria ser censurado Eu não estou dizendo que eu não mereço a censura Estou dizendo que eu odeio censura E é um dos motivos do YouTube estar se prejudicando Esse modelo esquerdinha do YouTube Que é Se vocês não acompanham a mídia internacional do YouTube Vocês não fazem ideia de quão esquerda eles são Vocês podem ver pelo último VidCon que aconteceu Que é a reunião dos YouTubers Eles tratando de temas de esquerda Uma mulher de esquerda lá Atacou pra caramba um canal de direita Falou um monte Foi contra as regras e não foi punida Atacou inclusive pessoas inocentes Que não tinha nada a ver com o Buggy2988 Que é um gordão lá Muito engraçado Que é o cara mais simpático do YouTube A feminazia maluca atacou o cara E ele que sofre de De ansiedade social Imagina O coitado passou mal Por causa da mulher E ela atacando ele Indo contra as leis Só porque Não, você é homem Você é homem Não sei o que Caralho Tipo, coitado Mesmo assim o YouTube Ela vai lá e faz o que com as pessoas Coloca no palanque Vocês veem o quão de esquerda eles são Quando aparecem aqueles temas lá Ah, eu falo por todas as mulheres Os YouTube Ah, eu falo por todos os mosexuos Fala o YouTube Mas não me chama, né Só chama os esquerdinhas Chama o muro pequenininho, né Aquele cara que fala que mosexuais Só sofrem preconceito Os caras da direita são tudo homofóbico Sendo que Eu acho difícil que sejam 30 mil mosexuos Que tenham um inscrito aí, né Deve ter alguns héteros pelo menos, né galera Se for hétero escreve nos comentários aí Tá, se você não é um raci... Não é um homofóbico da direita, né Mas não Pra eles o discurso é sempre o mesmo Todo mundo ali é racista Todo mundo é homofóbico Esse discurso da esquerda De ficar censurando pessoas Falar sobre qualquer assunto que eles não gostam Você vai lá e é censurado Esse modelo tá destruindo o YouTube Por que uma empresa Particular não pode vir anunciar no meu vídeo? Ah, tá bom O vídeo é polêmico Só pode ser pra 18 anos Põe, deixa uma empresa de cerveja Vim anunciar vídeo pra mim Uma empresa maior Vim anunciar pra mim Entende qual a diferença? Por que você tem que ser Uma... Todo... O mesmo tipo de empresa Pra todo tipo de vídeo Não faz sentido algum Tá certo? Então é isso O YouTube tem prejudicado Todos os YouTubers Mais ainda Aqueles que postam vídeos Com mais frequência Então Assine o sininho Ou vem o vídeo aqui todo dia E é isso Até a próxima Compartilha e se inscreva Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau